Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e como eu falei, incaível, né? Bahia consegue se manter na primeira divisão, meu querido. E eu confesso pra vocês que nem eu acreditava nessa permanência do Bahia depois dessas últimas rodadas, tá? Porque de fato era uma parada muito improvável, sabe? Mas que o Bahia fez por merecer. Isso é importante falar. Eu tô vendo muita gente na internet falando, ah, conseguiu a permanência porque o Santos vacilou. Ah, conseguiu a permanência. Cara, o Bahia conseguiu a permanência porque fez o seu dever de casa. Fez o que devia fazer. Só existia uma opção pro Bahia. Era vencer o seu jogo e ver o que aconteceria. E fez a sua parte. Se não tivesse triunfado em casa, nada disso seria possível. Então, o Bahia fez a sua parte e de quebra conseguiu rebaixar, meu querido. Conseguiu rebaixar o Santos, que nunca na história do futebol brasileiro tinha sido rebaixado. Isso é muito forte falar, sabe? Porque o Bahia disputou com um clube que por muitas vezes foi favorecido no futebol brasileiro. Por muitas vezes. E de quebra conseguiu trazer algo que há muito tempo não acontecia. Que é colocar três clubes do Nordeste na primeira divisão. Manter. Porque ele manteve o Fortaleza, se manteve. O Bahia se manteve. E agora a gente também tem o Vitória da Bahia, que vai jogando que vem a primeira divisão. Antes de mais nada, se inscreve. Dá essa moral pra gente que o jogo acabou de finalizar. A gente tá trazendo com muito carinho aqui. Desse pós-jogo muito respeito, como sempre, que a gente fez esse ano inteiro no Bahia. E cara, é importante falar um ponto que é o seguinte. Essa permanência do Bahia, ela é muito maior do que uma permanência na Série A. Ela também traz consigo o mantimento de um crescimento de projeto. Por quê? Porque se o Bahia cai pra segunda divisão, todo projeto de crescimento ia parar. E ia se transformar em um projeto de reconstrução. Ou seja, tudo que foi planejado pra essa década, porque o Grupo City traz esse planejamento pra 10 anos, ia ser travado. O Bahia ia ter que trabalhar pra voltar à primeira divisão. E aí sim, novamente, refazer o projeto de crescimento. Com isso, as coisas mudam. O Bahia mantém um projeto de crescimento. Agora, essa permanência, ela não pode, não pode ofuscar os erros dessa diretoria de futebol do Bahia, tá? E a gente coloca a galera da SAF, que é o principal com relação ao futebol, né? Eles que comandam o futebol do Bahia. Então, não pode ofuscar o seu Cadu. Ele precisa sair do Bahia, tá? É importante. Não pode ofuscar o erro de quem manteve o Renato Paiva. E diga-se de passagem, se ele não quisesse ter saído, ele nem sairia. Ele nem sairia. Estaria talvez até hoje aí, sabe? Então, assim, essa permanência do Bahia na primeira divisão, ela não pode ofuscar esses erros. As contratações bizarras que foram feitas, e agora a gente pode falar que por mais que ele tenha feito uns golzinhos no final, não tem como manter um time com a grandeza do Bahia, tem um Everaldo como centroavante. Tem uma defesa tão bizarra como a defesa do Bahia. A defesa do Bahia é horrível, cara. É horrível. Então, é importante que se pegue. Primeiro ponto. O torcedor tem que comemorar agora. Tem que zoar o adversário, tem que zoar o meu esporte, que infelizmente ficou na CB. Tem que zoar os adversários, tem que comemorar bastante. Mas, a partir de sexta-feira, começar a cobrar as mudanças. O mesmo ênfase que se teve pra ir no CT, cobrar jogador, tem que se ter agora, tá? Porque os erros não podem ser repetidos no Bahia. Os vacilos não podem ser repetidos. O Rogério Senna tem que ser muito valorizado, cara. Porque eu não sei se um outro técnico, com a grandeza do Rogério Senna, assumiria um Bahia e conseguiria manter o Bahia na primeira divisão. A missão do Rogério Senna, que foi dada, foi cumprida, sabe? Ele chegou no clube com a missão de, ó, manter o time na primeira divisão. Tanto que em nenhum momento, até alguns momentos, quando o torcedor pensou ainda em Sul-Americano, ele fez calma. Que a nossa meta é se manter na primeira divisão. É se manter na divisão de elite. Se a gente conseguir isso, previamente, a gente pensa em outra coisa. Mas primeiro, a meta é essa. E ele foi até a última rodada trabalhando isso. E um outro ponto do Rogério Senna, cara. Isso tem que ser muito valorizado pelo Tesouro do Bahia. Ele não foi covarde. Ele não se omitiu da responsabilidade dele. Ele não ficou conformado com o sucesso. A gente vê no penúltimo jogo, na Fonte Nova, onde o Rogério Senna sai pé da vida dentro do campo, metendo o dedo na cara de jogador, reclamando, criticando. E na coletiva, ele falou, estou envergonhado com o meu trabalho. Estou envergonhado com aquilo que eu estou fazendo. E ele não era o principal culpado disso, sabe? A gente sabe muito bem quem foram os principais culpados de ter colocado o Bahia numa situação que não era pra estar. Porque, afinal de contas, meus amigos, foram mais de 114 milhões de reais em investimentos. 114 milhões é muita grana. Então, não era pro Bahia ter passado. Não era pro torcedor ter passado esse aperto, cara. O torcedor do Bahia, que colocou um milhão de torcedores na Fonte Nova. Um milhão de torcedores. Ele não deveria ter passado jamais por isso. Jamais. Então, essa permanência tem que ser um presente, sim, pro torcedor do Bahia. Tá? Que marcou presença. Tem mais de 50 mil sócios. É um recorde na história do clube. Não merecia. Agora, repito mais uma vez. As mudanças precisam acontecer. Quero destacar também, cara, o Luciano Juba, né? Porque a vida, como o Hernando Profeta falou aqui em Pernambuco, a vida é muito irônica. Porque o Luciano Juba sai, pra mim, os maiores rivais do Nordeste, Sport e Bahia. Acho que são os grandes rivais do Nordeste, mesmo estando hoje em situações diferentes. O Bahia traz o melhor jogador do esporte, que, inclusive, ajuda a saída do Juba a manter o esporte na segunda divisão. Porque acho que dificilmente com o Juba o esporte se manteria na segunda divisão. Estaria na primeira divisão hoje. Mas ele pega o jogador. O jogador chega, é muito criticado por muitos torcedores, e acaba fazendo o gol, que dá a tranquilidade pro Bahia se manter na primeira divisão. Cara, o Juba aqui foi muito criticado, mas é claro, a gente sabe que existe um processo de adaptação pra qualquer jogador. O Juba chegou em setembro. A gente tá agora no começo de dezembro. Então, ele passou três meses no Bahia, no comecinho agora de dezembro. Então, assim, era muito pouco tempo. Mas, mesmo assim, foi um cara que foi se fazendo dentro da Série A, conseguiu ajudar o time com algumas assistências, e fez o primeiro gol com a caminhada do Bahia, num momento mais importante. Eu coloco hoje como o jogo mais importante da década pro Bahia. Porque, como eu falei no início do vídeo, poderia desconstruir todo o projeto de crescimento do Bahia, junto com o Grupo City. Mas, cara, cara chato falando aqui, né? Quero ver a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários como é que tá o hype de vocês. E parabéns mais uma vez pro torcedor do Bahia. Eu fico muito feliz, como entusiasta do futebol nordestino. Fico muito feliz de verdade. Espero que quanto mais clubes nordestinos a gente tenha na Série A, mais a nossa região possa crescer. E aproveita, torcedor. Você não merecia, de fato, uma segunda divisão. Tinha alguns caras nessa diretoria que mereciam. Mas o Bahia e os torcedores, esses não mereciam. Então, aproveitem demais. Quero ver a opinião. Deixa aqui nos comentários. E qualquer outra informação, eu volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.